Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem você fala é Fabrício do canal Família Porto Feliz. Vamos começar esse vídeo aqui nessa terça-feira, que eu mostrei o movimento aqui do centro, né? Mostrar o trânsito pra vocês, vai dar uma passadinha na tarifa, ali na balsa e na sequência a gente vai trazer pra vocês o preço de balsa, a travessia de carros, como é que tá o movimento, vai estar trazendo dicas pra vocês. Então, a gente vai iniciar esse vídeo aqui na rodoviária, aqui é a rodoviária, seguindo direto você vai pro aeroporto, ali é o Atacarejo, estão construindo, né? E aí, se você não é inscrito no canal, sim, aí amanhã é feriado, né? E aí, você que não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, tá? Pra acompanhar aí, quem quer conhecer é Porto Seguro, né? Então, vamos colocar aqui o cinto, né? Eita, 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 eita! Não dá pra fazer um som, o cinto aí pra mim, viu, gente? Não dá pra você andar comprando. Ah, vira pra cá, amor, deixa eu fazer uma pergunta pra eles. Faz a pergunta. Ah, já tá virado? Bom dia. Quero que vocês deixe no comentário aí se a gente faz a vaquinha, pro Fabrício comprar um drone que tá precisando muito, né? Muita gente tá pedindo pra fazer vídeo de lote. Eu tenho drone, viu, gente? Tem o drone lá, só que o que aconteceu? O drone que eu comprei era um drone pra quebrar o galho, né? Marca ruim, né? É, é a máquina... Marca inferior. Entendeu? E aí a bateria, só vem uma bateria, né? A bateria é muito fraca. E aí não tá... E aí não tá... É... Parar aqui, o carro sai. A areia ali na garagem, aí o... O drone, quando você levanta, ele já despenca. A bateria não tá segurando, entendeu? E aí não adianta, tem que comprar um drone bom. Entendeu? Aí tem que ser DJI. Aí você que tá ouvindo, que mora fora do Brasil, né? Que é o valor, né? Principalmente em dólar, né? O drone lá é bem mais em conta. Se a gente faz, você parece um doador de drone aí. Tá bom? É. Não sei, mas... Se vai fazer a vaquinha, né? Não, esquece de comentário. Se vai fazer a vaquinha. Ou se vai aparecer um doador, uai. É, sim. Pra ir pros Estados Unidos, um dono é o quê? Sem dólar. Mas... É a mesma despesa que é pra um dos Estados Unidos, é do Brasil, né? É. Então, assim... É... Eu acho ele interessante. Deixa o comentário aí, gente. Quem quiser me dar um presente, tudo bem, né? Mas... A vaquinha é interessante porque não pesa pra ninguém, né? Cada um dá um pouquinho, né? E a gente tem bastante escrito. Quase 30 mil. Se cada um desse um real, dava 30 mil reais. Dá pra comprar um carro. Faz um avião. Aí, gente, ó. Batacarijo. Milhoviária, né? Aí, ó. Venha trabalhar conosco, ó. Gente, eu não entendo essa... Essa rotatória. Que é o seguinte. A preferência da... É quem tá fazendo a rotatória, né? A gente tá fazendo a rotatória que... Que tem a preferência que não é o contrário. Se você tiver na rotatória e o carro tiver vindo de lá, você tem que frear na rotatória. Tá um solzinho, né? É, um solzinho. A gente tá bacana. Vamos pra tarifa, né? Então, a gente vai mostrarmos mudança que teve, né, Mola? Lá no centro. Sim. Sentindo agora. É, não sei se a gente consegue entrar no trânsito nesse horário. Mas a gente vai mudar pro... Tentar mostrar pra vocês. Colocar o quimbo aqui pra fora, né? Esse horário pra estar... Intenso. A nozinha vai colocar aí o quimbo pra fora pra vocês, tá bom? Tá chiquinho. Tentar mostrar pra vocês. É, gente. Nesse momento aí eu não consegui fazer o vídeo pro centro porque tava interditado, né? Eles estavam... Estão em obra lá na Peruvagem de Caminha, né? Foi arrancado aquele canteiro do meio, as árvores. E aí eu ia entrar no engarrafamento e o vídeo não ia virar em nada. Então, mudei a estratégia, né? Como a gente não tem roteiro, a gente é igual guarda de carro forte, né? Você sabia que o cara que trabalha em carro forte, ele... Até chegar lá dentro do serviço e entrar dentro do carro, ele só vai saber pra onde que ele vai depois que ele entrou dentro do carro. É igual eu. Eu só sei pra onde eu vou depois que a gente vê como que a situação vai liberar pra gente. O que vai acontecer. Como é vídeo diário, né? Então, não tem como planejar muitas coisas. Nem sempre dá certo da forma que a gente planeja. Então, a gente está indo lá pra praia do Mundaí. E vamos mostrar a praia do Mundaí. E vamos aproveitar e mostrar ali a cabana do Galo. Mostrar a praia de Itacimirim também, que é uma praia que fica antes ali. Olha, ó. Engarrafamento não tem como ficar aí, não, gente. Vamos seguir pra cá, então. E mostrar aí pra vocês. Aqui, ó, o meu lado esquerdo, né? O meu lado esquerdo, você tem essa... Do lado direito tem as lotações. Do lado esquerdo aqui não dá pra ver a imagem, mas é onde fica a agência do Banco do Brasil. Aqui é o ponto de ônibus. Aqui você pega ônibus pra que sai pra Coroa Vermelha, pra Cabralha, tá? Pra Orla Norte. A Rosinha estava meio que apanhando aí com... Com o gimbal. Mas vamos aí. Seguir esse vídeo aí, mostrar as imagens pra vocês. Aqui é onde fica o shopping, né? Tem um cineminha aí. Se você quiser assistir um cinema. Esse é o Porto Seguro... Shopping Porto Seguro, né? Antigamente era plaza. Agora é o Shopping Porto Seguro. O tempo estava meio nublado, mas eu vou mostrar pra vocês que a praia estava linda. Maravilhosa. 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 Se inscreva no canal. 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 É... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Amém. E aí, gente, viemos aqui no Quinta do Sol. Tá sol mesmo, hein? Tá sol, gente. O Mauro trouxe... O Mauro e a esposa dele, né? A esposa dele trouxe um mimo aí pra... Pra Esté e pra Dona... Vamos ver aí. Vou deixar pra brincar com a Esté. É, pra esperar ela, né? É, pra esperar ela. Pra esperar ela. Mas Deus abençoe. A gente já recebeu aqui, viu, Mauro? Vamos aqui, ó. Vendo aqui buscar. Obrigado aí pelo presente e pela lembrança aí. A gente vai estar mostrando no próximo vídeo aí. Esperar a Estézinha, né? Tá pra escola. Deixa eu mostrar aí pra vocês. E aí, gente... Tem que comprar essa fita aqui, ó. É? Entra. Vem, vem, vem. Aba aqui, Rosinha. Uau! É uma pulseira, Esté? É uma pulseira. Isso aqui é uma panca. Nossa, que lindo. Isso aqui é um coração. É Jota, tá escrito? O quê? Não, é um coração. Coração? Coração. E... O que é isso? Um cisne. O que é isso? É um cisne, meu amor. Ah, um cisne. Olha o que eu vou cender aí. Cisne. Coloca no braço. O que é isso aqui? Coloca no braço, coloca. Coloca no braço. O que é isso aqui, papai? Coloca no braço. O que é isso aqui? Mãe! Ela deixou o pó no seu braço. Deixa o pó no seu braço. Esse aqui a mamãe ganhou. Olha que mamãe. Que bonito. Ah, tem mais aqui. Deixa eu ver se eu mostrar. Oh, o coração. Olha. Olha, mamãe, você põe aí no braço, por exemplo. Olha. Olha. Coloca no braço, né? Cera chica, hein? Amei, gente. Muito chica. Ó. Não tá bom. A Belinha queria ter ganhado uma. Belinha. Ei, Belinha. Olha. Olha a cabelinha, gente. Olha, gente. Eu tô aqui com joga. Ei, Belinha. Você pega, mamãe? Até porque eu sou a outra menina dessa cara, né, Belinha? Você pega a pulseira, mãe? Eu tô lá, Belinha. Vai. Vai pra fora. Vai. Vai. Vai pra fora, vai. Pra fora. Fecha a foto. Que isso tem. Ó, o dedo de novo. Olha. Olha aí, gente. Tem que fechar mais, ó. Pra ficar apertadinho. Por isso que eu vou usar com aquele vestido. Longo, mãe. Mauro. Fechou. Eu só vou tirar foto. Obrigada, Lu. Deus te abençoe. E o bom... Ótima escolha. A cor. A esposa do tio Mauro. Obrigado, Lulu. Lulu. Lulu, né? É. Olha. Que curioso. Olha, pai. Aqui, ó. Olha a pedrinha. Lindo a pedrinha, né, meu amor? Pedrinha. Nossa, que lindo. Um cisne, né? Você viu que é um cisne colorido? Qual? Lindo. É um cisne. Sim, sim. É um cisne. São cisne? Não, muito lindo, amor. Olha a pedrinha. Amor, ela que faz, ela tem uma loja, é? É, você? Acredito que é. Olha que lindo, gente, ó. Olha a fombrica. Muito lindo. Olha a cor. Tinha. Foi de bola. Obrigado, Lulu. Obrigada. 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 Obrigado.